Quer que faça um café, faça minha vida, se encaixar na sua, aqui mesmo na rua Olá Ashlers, what's up losers? Como vocês já sabem, meu nome é Ashley, tenho 14 anos e sou a garota mais popular Ah, tem um vídeo no Youtube que várias Youtubers já fizeram e eu sempre acho assim muito divertido, so, so funny E hoje eu decidi também fazer que é o casa, beija ou mata Só que hoje eu vou fazer um pouco diferente de todo mundo, ok? Vocês sabem que eu gosto de ser bem criativa, ó Então eu vou fazer casa, beija, mata ou chama pra balada Ah, eu coloquei aqui dentro dessa latinha vários papeizinhos com o nome de vários garotos, assim Youtubers, cantores, atores Pra dizer pra vocês se é o caso, beija, mata ou chama pra balada, ok? Então, vamos lá, vamos ver qual é o primeiro que vai sair aqui Oh my gosh Whindersson Nunes Eu acho o Whindersson so, so funny Eu amo os vídeos dele, eu dou muita risada com o jeito dele Ele tem uma namorada noiva, né? So gorgeous Que espero um dia conhecer Espero que eles me convidem pro casamento deles Ahm, mas assim Se ele tivesse solteiro Eu não lixaria Porque eu não acho ele muito gatinho, assim Não é muito meu estilo Não casaria também, assim Porque, ahm, eu não sou interesseira Muita gente vai falar Mas, Ashley, o Whindersson Nunes é o maior youtuber do Brasil Imagina quanto dinheiro ele tem Eu não preciso muito pensar em dinheiro, ok? Mas, com certeza, eu também não mataria ele, of course Porque eu acho ele muito engraçado E por isso, eu chamaria ele pra balada Ai, gente, imagina ir pra balada com o Whindersson Nunes Fazendo aquelas dancinhas que ele faz super engraçadas Nossa, eu quero muito ainda ir pra balada com ele Ah Justin Bieber Bom, o Justin, off, 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 course Que eu beijaria ele Ele é muito lindo Imagina, eu falo pras minhas amigas que já beijei ele Claro que agora ele tá com uma idade Que eu acho que ele não beijaria Uma garota de 14 anos Mas, tipo, o Justin, meninas Ele foi o meu primeiro ídolo, assim, de verdade De eu juntar fotos dele da revista De eu colocar poster dele na parede e tudo Então, assim, eu sempre vou gostar do Justin E eu acho que as músicas dele estão cada vez melhores Eu não casaria com ele Porque sempre que ele tá com alguém Nossa, coitada da garota Tipo, a internet acaba com a menina E também, eu acho que ele não queria casar comigo, né? Não porque eu não seja linda o suficiente Mas mais por causa da diferença de idade mesmo Porque essa brasileira não mora em Nova York Tem vezes que ele até merecia que alguém matasse ele Porque ele é muito folgado com os fãs Ele machucou uma vez um garoto, lembra? Às vezes eu acho que ele tá meio que cansado da fama Mas quando ele era criança ele queria tanto isso Então eu acho que o Justin, ele tinha que dar um pouquinho mais de valor pros fãs Então tem vezes que eu tenho vontade de matar ele E chamar pra balada Oh, meu Deus! Imagina uma balada com ele seria incrível Mas é entre beija, casa, mata Ou chamar pra balada Beija Só pra contar pras meninas do dente Próximo nome Nossa, esse caiu na minha cintura Quem será que é? Ronaldo do Gato Galáctico Olha, se fosse a Tiffany Ela com certeza falaria que ela ia casar com ele Porque ela adora ele Ela sempre fica assistindo 10 mil vezes o mesmo vídeo Eu também adoro Achei ele muito criativo Mas ele não me atrai Porque ele é nerd Eu não gosto de nerds Eu gosto de garotos populares Esportistas, jogadores Essas coisas Então eu não beijaria Eu não casaria Deixaria pra minha irmã casar Seria a cunhada dele Eu não mataria também Porque eu achei os vídeos dele muito bons Muito criativos E também se eu chamasse pra balada Eu acho que ele não ia ir Porque ele não é muito baladeiro Pelo que ele conta Os meninos do One Direction Oh my gosh Bom Cada um dos integrantes do One Direction Eu vou falar da primeira formação Eu tenho um sentimento diferente Eu amo eles como grupo Assim Mas O Neil Eu não acho bonito Eu não beijaria ele Sorry Directioners Que gostam do Neil Tipo Eu não acho ele bonito Não sei por que Assim Eu não beijaria ele Não casaria com ele Não mataria ele também Só chamaria pra balada O Leon Eu beijaria Porque eu acho ele so gorgeous Não acho ele mais bonito Mas eu acho ele bem bonito Não casaria Não mataria E também Chamaria pra balada Of course O Louis Eu beijaria com certeza Quase casaria com ele O Harry Oh my gosh Eu beijaria Eu casaria Eu entregaria Eu entregaria a minha vida Pra ele Eu acho ele muito lindo Eu acho ele muito divertido Vocês sabem disso né meninas Eu gosto mais do Harry Do que do Justin E o Zane Eu mataria ele Por ter saído do grupo Next Oh my gosh Arthur Aguiar Vocês sabem quem que é o Arthur Aguiar né Eu beijaria ele sim Porque eu acho ele muito lindo Quer dizer Claro que se a gente tivesse uma idade mais próxima Tal Blá 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 Vocês já sabem disso né Sabe com quem que eu acho ele parecido? Com aquele Taylor Lauter Sabe? Que é o lobisomem do Crepúsculo Da saga toda Quando eu era criança E eu assisti Crepúsculo Eu lembro que eu gostei bem mais assim De achar bonito O Taylor Lauter né O lobinho Do que o vampiro O Robert Pattinson Aliás eu não coloquei aqui Robert Pattinson Se eu tirasse ele Eu diria que eu mato ele Porque eu não vejo a menor grafa nele Embora Se ele é um lobisomem Ele já tá morto Duh Esquece essa piadinha Foi muito ruim Dylan O'Briand Gente Eu sou muito apaixonada pelo Dylan O'Brien Eu nem saberia escolher entre ele e o Harry Então eu bijaria e casaria com ele Com certeza Ai gente sério Eu assisto o Teen Wolf por causa dele Ele é muito lindo Ele é muito perfeito Ele é muito charmoso Ele é muito incrível Dylan Christian Figueiredo Um O Christian A primeira vez que eu o vi Sorry Chris Eu achei ele muito feio É porque não é muito tipo de menino que eu gosto Sabe Só que o Christian Ele é um bom exemplo de garoto Que é tão legal Que ele fica charmoso E fica bonito Hoje eu até acho ele bonito Então assim Eu não beijaria Eu não acho que a gente daria certo casada Mas eu chamaria ele pra balada Com certeza Imagina Eu ia me divertir muito com o Christian na balada Luan Santana Não Eu não beijaria Eu não casaria Eu não mataria também Porque tem até algumas músicas dele que eu gosto E eu disse Que 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 E eu chamaria pra balada Se ele tivesse algum tempo na agenda dele Que eu imagino que ele não vai ter Gustavo Lima É É É É Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Não esqueçam de curtir Que me ajuda muito De compartilhar com todo mundo Que vocês conhecem Em todas as suas redes sociais Provando que são Ashlers de verdade Comentem aqui embaixo Qual desses gatinhos vocês beijariam Vocês casariam Vocês matariam Ou chamariam pra balada Ok Me sigam em todas as redes sociais Sigam a Laura também Senão ela fica com ciúmes E vamos aos kisses E os kisses dessa semana vão Pra linda da Ana Grace Amâncio Pra Vitória Mascarenhas Pra Ana Luisa Pra Ana Luisa Castanoli Pra Yasmin Oliveira Pra Andressa Almeida Pra Evelyn Novaes Pra Stephanie Souza Pra Nicole Garcia Pra Ismael E pra Carol Ostanelo Kisses guys I love you So, 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 so So much XOXO 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 Obrigado.